Olá pessoal, aqui é o Zalbi do canal Oficina Just For Fun. Acompanhe nesse vídeo a restauração de uma antiga máquina a vapor da metalúrgica Bittner. A máquina está muito deteriorada, tem o pistão quebrado e as partes de lata estão bastante comprometidas. Por outro lado tem quase todas as peças, o que me motivou a restaurá-la e deixá-la funcional novamente. Pelo estado da máquina, ela já foi muito utilizada e também passou por pelo menos uma restauração. Durante o funcionamento, partes da máquina são submetidas ao calor, então utilizei estanho, cola e tinta de alta temperatura no processo de restauração. Muitas peças precisaram ser restauradas, o que acabou por tornar o trabalho bastante extenso, mas também bem gratificante. Será um prazer ter você comigo acompanhando esta restauração. Vamos ver? Muitas peças! Muitas peças! Muitas peças! Muitas peças! Muitas peças! Muitas peças! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.